A Cachoeira do Arco-Íris fica a 80 quilômetros de fora e a 15 quilômetros de Lima Duarte. Após alguns quilômetros de Lima Duarte, com a ajuda das placas, encontramos a entrada para a Cachoeira do Arco-Íris. A entrada custa 20 reais e o espaço conta com um restaurante e banheiros. E se você quiser passar a noite no local, existe a opção de alugar os chalés ou acampar. E o melhor de tudo é que ao lado do restaurante já fica a Cachoeira do Arco-Íris. Na área, existem cinco cachoeiras com acesso para os visitantes. Por isso, pegamos as nossas coisas e fomos conhecer um pouco das outras cachoeiras. A caminhada é moderada e após alguns minutos, chegamos à Cachoeira do Alto. O volume de água estava bastante alto por conta das chuvas, por isso resolvemos seguir para a Cachoeira da Garganta. Cheira da Garganta, vamos lá conhecer. Pesadinho, desci daqui. Depois de uma caminhada considerável, chegamos à Cachoeira da Garganta. A única que conta com um banco de areias para poder sentar e deixar as coisas. Decidimos passar a tarde na Cachoeira da Garganta. E logo ao entardecer, fomos embora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.